O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral convocou para dia 8 de Fevereiro a segunda volta das eleições na Ordem. A lista A, liderada por Paula Franco, e a lista D, liderada por José Araújo, vão disputar os órgãos de Bastonário e Conselho Diretivo, Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal. A lista A alcançou a maioria absoluta para a Assembleia Representativa. Na eleição para eleger os órgãos da Ordem para o Quadriânio 2018-2021, a lista B, liderada por Filomena Martins, obteve o terceiro lugar, enquanto a lista C, liderada por Lopes Pereira, ficou na quarta posição. Segundo a Assembleia Geral Eleitoral da Ordem, votaram 14.235 profissionais. Estas foram as primeiras eleições à luz do novo estatuto e que decorreram em 20 círculos eleitorais. Os resultados completos podem ser consultados na página oficial da Ordem na internet.